E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver como montar uma fonte de tensão contínua usando fonte de computador. Esta fonte de tensão contínua pode ter várias tensões elétricas, como 5 volts, 12 volts ou 3,3 volts. Ou até outra voltagem que você queira. Nós temos aqui duas fontes, uma que eu já fiz, já tinha feito a montagem, e outra que está aqui, semi-aberta, e que eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Primeiro eu vou mostrar a vocês mais ou menos como funciona, quais os fios que vocês vão utilizar. E a outra que já está pré-montada e aí eu finalizo a montagem com vocês. Esta aqui já está desparafusada, já tirei aqui. A primeira coisa para saber, para montar a fonte, é saber se ela está funcionando. Algumas fontes, algumas fontes, elas vêm com a chave aqui, outras não. Esta aqui mesmo, ela já vem com a chave. A outra fonte que eu vou utilizar, ela não tem a chave, eu montei uma chave. Se você, para saber se a fonte está funcionando, você vai ter que selecionar os fios. E você vai observar que só tem um fio verde. E tem vários pretos. Todos os pretos aqui são iguais. E o verde, ele é o único. Esse verde, ele é o fio chamado de PSON. PSON, que é o fio que dá o comando, que liga. E o preto, ele vai ser sempre o retorno, sempre o aterramento. Todo esse preto, ele é aterrado. Se conectarmos o preto no verde, eu vou ligar a fonte. Vou colocar aqui, liga a fonte. Como esta aqui já tem uma chave. Vai ficar fácil de funcionar. Vamos fazer aqui o teste, para ver se ela está funcionando. Porém, eu não vou usar esta aqui, ela tem um tempinho de uso. Aqui já tem um tempo que estava guardada. Eu vou usar outra, que ela está melhor que esta aqui. Vamos ver alguns pontos importantes aqui na fonte. Nós temos... Os fios pretos, que é o aterramento, que é o retorno. Nós temos os fios amarelos. Todos esses amarelos, eles valem 12 volts. Nós temos o vermelho. Porque todos os vermelhos, tem uma tensão de 5 volts. Nós temos o laranja. Esse laranja está aqui. Que ele tem uma tensão de 3,3 volts. Além desses fios, existem outros com outras cores. Mas não servem muito para a gente. Apenas um aqui, que eu vou deixar de observação, para a gente colocar ali. Que é esse fio aqui, violeta. Este fio violeta, ele tem uma tensão de 5 volts. Mas ele tem, sempre depois da voltagem dele, da identificação, tem duas letras. Sb, que quer dizer stand-by. Para colocar alguma coisa ligada, um LED, por exemplo, alguma coisa que você queira colocar. Alguns periféricos do computador, ele funciona em stand-by. Então, para deixar algo em stand-by, você pode usar esse violeta. Vamos fazer, já tem uma fonte pré-feita ali. Eu vou definir para vocês algumas observações. Vamos colocar esse LED como stand-by, para ele ficar aceso quando a fonte estiver desligada na tomada. Para isso, vamos ter que ligar um fio preto e esse violeta aqui. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Agora vamos fazer um LED para ficar ligada. Um LED vamos colocar em 3,3V, que é esse aqui, laranja. Olha, ai eu vou deixar. Negativo no preto. Bom, aqui é uma fita LED Coloquei só para acrescentar aqui Essa fita LED é de 12V Eu vou ligar no amarelo E no preto Sendo que o amarelo é o positivo Do LED E o preto é o negativo E só para dar uma coloração melhor Quando estiver ligado a fonte Vou colocar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O fio de 3,3 volts, o fio de 12 volts e o fio de 5 volts. Tem também aqui 5 volts stand-by, caso precise, vou deixar ele também fora. Aqui temos alguns plugues. Esses plugues podem ser substituídos por outros, mas aqui eu comprei para fazer. Tchau, tchau. Prontinho. Agora, com isso feito, nós vamos enrolar estes fios aqui. Vamos enrolar primeiro o amarelo no amarelo, vermelho no vermelho. Como não temos um laranja, eu vou enrolar o laranja no verde e o violeta no azul. O preto, aqui no preto que vai ser o aterramento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos colar este LED aqui, este LED aqui. Vamos testar como é que ficou a fonte? Mas antes eu queria pedir a vocês para se inscrever no canal, não deixe de se inscrever não, ajude a gente a dar aquela forcinha, a gente precisa para crescer o canal, para fazer com que ele tenha mais vídeos importantes e que ajude você também, certinho? Se gostou, dá aquele joinha, se inscreve, não deixe de se inscrever porque isso nos ajuda, eu sei que não custa nada para vocês, dá essa forcinha aí. Aqui temos a fonte já ligada na tomada, vê que ela está com o stand-by aceso, que é o fio violeta com o preto, com o LEDzinho, ele vai permanecer aceso, toda vez que for colocado na tomada ele vai permanecer aceso. O outro LED está apagado porque a fonte está desligada, tem a chave, antes de ligar e desligar. Algumas fontes, como eu tinha dito antes nos vídeos, vem com essa chavezinha já aqui, essa não tinha, como essa aqui não tinha, eu adaptei uma chave, colocando o fio, passando pelo verde até o preto, basta que você, na hora que for conectar um no outro, você passe pela chave, você conecta na chave que ele vai funcionar, ligar e desligar. Aqui temos os conectores, esses conectores, é claro, eu comprei para colocar, agora você pode adaptar os conectores, eu já usei, já fiz, já tinha feito antes essa fonte com outros conectores tirados de sucatas, de plug, de DVD, de aparelho de DVD entre outros aparelhos, e você é quem decide como queira fazer. O importante é que isso fique isolado da carcaça, porque se você, já que aqui dentro tem um metal, se ficar conectado com metal, vai entrar tudo em curto aí e não vai funcionar. Aqui pode tirar, pode enrolar alguma coisa se quiser, o fio, vamos testar ele aqui de várias formas. Aqui nós temos o amarelo, que tem uma saída de 12 volts, nós temos o vermelho, que tem uma saída de 5 volts, e o verde, o fio que está conectado nele não é verde, o verde é o único que vai passar por aqui. Como eu não tinha verde, conectou, eu usei esse verde aqui para uma tensão elétrica de 3,3 volts. O azul, eu conectei nele o fio violeta, aquele fio violeta que dá o standby. Então mesmo com a fonte desligada, se eu quiser ligar alguma coisa em 5 volts, eu posso usar o preto, e o verde, e o azul, sem problema que ele vai dar 5 volts mesmo com a fonte desligada. O restante só vai funcionar se a fonte estiver ligada. Aqui dentro eu coloquei duas fitas LED 12 volts ligadas no polo negativo no preto da fita LED, e o polo positivo ligado no amarelo, que vai bater 12 volts. Com isso, quando a fonte está ligada, ela também liga esse LED aqui dentro, que dá um efeito melhor, fica bem legal no escuro quando está ligado. Essa fonte não está tão boa porque é muito velha, é uma fonte velha do computador antigo, que eu aproveitei e fiz. vamos ligar ele e fazer alguns testes aqui para a gente ver como é que está funcionando. Faz um pouquinho de barulho porque ela não está tão boa. é um efeito legal apagar aqui a luz para ver. vamos ligar assim, esse aqui no amarelo, que é 12 volts. e vamos ver, vamos ligar. Prontinho, 12 volts funcionando. Esse espelho infinito já está desmontado, eu só recoloquei aqui para fazer o teste. lembrando que esse espelho infinito também está no canal, vou colocar o link na descrição do vídeo, quem quiser acessar. Ele está só com acréscimo mais, mas está lá no canal, tem esse espelho infinito, mostrando como é que faz. Vou colocar o link aí, se vocês quiserem, vamos lá dar uma olhadinha, dar uma curtida, se inscreve no canal, ajuda a gente aí. Vamos testar também agora um LED. Vamos fazer o último teste aqui. com uma lâmpada incandescente, essa é de 3,3 volts exato. com uma lâmpada incandescente. é isso aí, essa é a nossa fonte, bem fácil de fazer, basta conectar os fios corretamente e conseguir alguns conectores e pronto. Uma coisa que se deve observar nesse tipo de fonte é respeitar o limite dela em relação à corrente elétrica. Toda fonte dessa tem uma etiqueta aqui explicando qual é a fonte para cada tensão. Aqui tem a voltagem, a corrente e a frequência. Tem tudo isso em AC e tudo isso em DC. De entrada que é AC que é alternada e a saída que é contínua que é DC. E todas elas tem aqui, se for 3,3 volts vai ter uma corrente máxima. Então tudo tem a corrente que suporta. Para a corrente que suporta basta você observar a potência de cada aparelho que você vai utilizar. E aí respeito a isso que a fonte vai funcionar perfeitamente. Se caso você coloque mais do que isso, pode queimar o fusível até danificar, queimar outra coisa na fonte, principalmente o fusível. Então é considerável que se use coisas mais simples, como o LED, como alguns motores simples, como algumas coisas que suportem a potência necessária aqui para não prejudicar a sua fonte. No mais é isso. Muito obrigado. Muito obrigado.